O mais forte, quem torce para o Unidos da Vila aí? Que maravilha, hein? Gente, como eu falei lá no último dia homosse na escolha da corte lá na Fena Roça, nós estamos retomando o Carnaval, na verdade é uma retomada de todos os eventos. E o Carnaval não é diferente, é uma alegria muito grande, com certeza, para a Presidente Ana Falcão e toda a diretoria da Vila, vendo vocês todos aqui nesta noite. Vamos voltar com o nosso Carnaval para a Avenida com muita força, com muita alegria. E vocês fazem parte desta história, tá bom? Bom, hoje é um dia importante, a apresentação do samba enredo, né? Todos sabem que o nosso tema deste ano do Carnaval do Unidos da Vila é a mudança. E o samba enredo é muito negro. Já pude conferir aí na voz do Everton o samba. Vai ser fácil de pegar, vai ser muito legal para todo mundo cantar, tá bom? É o seguinte, quero agradecer a presença da corte do Carnaval de Cachoeira do Sul e já pedir para as meninas se posicionarem à frente da Fiel. Também agradecer a presença do nosso amigo Jorge Elias, que está sempre conosco, né, Ana? Sempre no Carnaval de Cachoeira do Jorge, que é uma figura, uma personalidade do Carnaval no país inteiro. É ajudado, já passou por São Paulo, Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, irmão. Valeu, obrigado. Fica à vontade. Agradecer a presença do pessoal da prefeitura também, que está aí com a corte. Um abraço para todos vocês. Quero chamar... A bateria, né? Fazer uma chamada aí. E assim a gente vai chamando as meninas para compor a festa. Alô, mestre de chocolate? Vamos fazer uma quessa aí, irmão? 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.